E depois de muita polêmica, a Prefeitura de Criciúma voltou atrás e cancelou o reajuste do IPTU. Em alguns casos, o aumento passava de 100%. Dona Nerivalda levou um susto ao ver o valor do IPTU deste ano. Ultrapassou 700 reais, bem diferente dos 400 que ela pagou ano passado. Aumentou quase o dobro do meu imposto, né? Então, eu não sou aposentada, não, então pra mim foi um susto. A reação dela foi a mesma dos moradores que tiveram aumento e que não admitiram a modificação na cobrança depois de um decreto que regulamentava o padrão de construção dos imóveis. Por isso, em coletiva, a Prefeitura afirmou que voltou atrás e cancelou o decreto. Agora, para analisar caso a caso, uma comissão foi montada. As cobranças vão ser realizadas ao longo do ano. Ou seja, a busca pela justiça fiscal. Ou seja, se um paga, também o outro tem que pagar. Da semana passada, quando os carnês do IPTU foram lançados até agora, 467 pessoas efetuaram o pagamento, totalizando 186 mil reais arrecadados. Com a mudança, quem pagou mais vai ser reembolsado. Por hora, a emissão dos carnês do IPTU foi suspensa. Somente a partir de 1º de fevereiro estará disponível novamente e com novos valores.